Como instalar-se um circuito elétrico aparente? Os rodapés e as bandas elétricas de PVC permitem a instalação rápida de um circuito elétrico, um sistema evolutivo que se integra com a decoração. Irá precisar de um rodapé elétrico de PVC, molduras elétricas, cantos internos e externos, contornos de portas, juntas de tampas, suportes de equipamentos para tomadas, um interruptor, ponta de rodapé, ponta de moldura, cola vedante e fio elétrico. Basta teres uma fita métrica, uma caixa de mitra, uma serra, um alicate de corte, uma pistola para bisnaga de cola, uma chave de fendas de eletricista e um alicate de descarnar. Antes de qualquer intervenção, desligue a energia elétrica. Se estiver a cortar a energia apenas no disjuntor divisionário relevante, verifique a ausência de alimentação usando um multímetro. Meça o comprimento dos rodapés necessários para a sua instalação. coloque o perfil com a tampa na caixa de mitra. O PVC é fácil de serrar com uma serra. A parte inferior do perfil é fixado pregando, aparafusando ou, mais rápido, colando. Cole um fio de cola vedante na parte de trás do rodapé. Apresente o perfil contra a parede e pressione para uma boa adesão. Apresente a moldura contra o rodapé. Localize a junção e, em seguida, corte um entalho na parte superior do rodapé para baixar a moldura para 1 cm. No futuro interruptor, solte um entalho no lado que fica ao lado da base do interruptor. Cole a moldura com cola vedante. A parafusa base do interruptor contra a moldura. Aproveite os desfiladeiros do rodapé para instalar os condutores. Os grampos permitem manter os cabos temporariamente no lugar. Ao colocar a tomada elétrica, deixe um pequeno espaço para a ligação e descarne os condutores em 6 ou 7 mm. Monte a tomada colocando o neutro à direita. O fio terra no meio e a fase à esquerda. A tampa do rodapé deve penetrar um bom centímetro sob a tampa da tomada que a cobrirá depois. Tenha isso em consideração ao cortar a tampa. A base da tomada é então fixada na parede. Depois, a parafusamos a fachada. As peças de conexão disfarçam a conexão entre dois comprimentos de tampa. Garantem o acabamento dos cantos ou a terminação na ponta dos rodapés. Passo os condutores para o interruptor de onde fará sair os cabos. Descarne as pontas. Conecte os condutores no interruptor. Em seguida, prenda a caixelharia ao redor da tomada e o botão. As peças de acabamento também garantem as diferentes conexões, como esta derivação de contorno de porta que veste a junção entre o rodapé e a moldura. Estando o circuito elétrico aparente terminado, pode revestir a parede.